Chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o teu calor Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Eu te quero pra mim Viajar no seu prazer, nesse mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Te quero pra mim Na minha camisa o seu batom O cheiro do suor do nosso amor Mas o que vou fazer Pra esquecer você Sei que não vou mais te ver Porque pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Eu te quero pra mim Eu te quero pra mim Tata Lopes